A imprensa nacional completou 214 anos. São mais de dois séculos atuando como guardiã das publicações oficiais do país. E com a modernização, a instituição entrou na era digital para se tornar mais acessível. Na versão online, o Diário Oficial da União recebe 18 milhões de acessos por ano. A imprensa nacional acompanha a história brasileira. Celebrar mais um ano da instituição é visitar o passado. E o Museu da Casa ajuda a voltar no tempo. Tudo começou com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808. Entre 600 peças originais, é possível conhecer impressoras e jornais da época do Império. Para que todos os visitantes tenham conhecimento de como eram impressos nossos primeiros jornais, nossos primeiros livros. O principal produto da imprensa nacional é o Diário Oficial da União. Nele são publicados os atos do governo federal que impactam diretamente a vida do cidadão. Para se ter uma ideia, o site da casa tem mais de 18 milhões de acessos por ano. Só no mês de abril foram quase 5 milhões. A imprensa nacional está também nas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, onde são divulgados os destaques diários do Diário Oficial da União. Hoje, o Diário Oficial só existe na versão online. A decisão de modernizar o sistema e reduzir custos faz parte da política de desburocratização do governo federal. Todo cidadão tem acesso ao Diário Oficial da União através da internet. A importância para a população é a transparência das informações da atuação dos entes públicos perante a sociedade. São muitos os motivos para celebrar os mais de dois séculos de existência da imprensa nacional. Além de bolo e parabéns, houve uma homenagem a personalidades amigas da instituição. A imprensa nacional participa e participou do desenvolvimento do Brasil. Na verdade, eu estou aqui representando os mais de 1.800 funcionários que a EBC tem. E isso significa que a gente está contribuindo, a gente contribui em algum momento para esses 214 anos. E a história da imprensa oficial continua sendo escrita. A instituição agora tem um hino próprio, um presente de aniversário. A música, escolhida por meio de um concurso interno, foi apresentada pela fanfarra dos Dragões da Independência. Imprensa nacional, ao tempo do Covid, a história do Brasil passa por aqui.